Você fez tudo? Nossa, você é um santo. No ano passado me ofereceram o prêmio Nobel de Brasileira, mas eu não sei. Você é uma graça. Não, você quem é uma graça. Acho que o Jotá pode esperar. Ah, um instante. Uma ligação. Um momento. Alô? Parabéns. Você foi premiado a ligue para três meses para receber uma bicicleta elétrica. O que foi o meu problema? Precisam de mim com urgência. Estou de plantão esta noite. Mas nós ainda nem começamos. Eu sinto muito. Não quer comer nenhum pouco? Não, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer o que é errado Por que você não? Candice Renoir Eu tenho que fazer o que é errado A tal senhor da honra Obrigada. Merda, eu vou vomitar Olá 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 E aí? Olha Ela estava num saco de escombros que se soltou do caminhão de lixo E o corpo ficou misturado com os detritos Foi isso que a matou? Não Ela foi estrangulada Olha Pelo menos à primeira vista Foi essa noite ou ontem Quem joga uma mulher no lixo? Quem joga uma mulher no lixo? Um homem Quem mais seria? Os lixeiros passaram pela zona industrial Ela pode ter sido desovada em qualquer parte do trajeto Alguma coisa que pode nos ajudar? Nada Sem identidade, sem joias A roupa está rasgada Olha que horror O Jean Batiste não vem? Não Ele foi acompanhar um ultrassom Como todo dia Toma aqui Um pedaço do vestido da desconhecida Não é desconhecida O que você acha? Que eu faço isso por prazer? Tenho certeza de que é ela Cicely, Cicely de Nix A prostituta do caso Roqueira É, ela dizia que se chamava Kiara Olha o vestido Não significa nada Quantas mulheres usam esse tipo de vestido? Conhece muitas mulheres que pagam 250 por vestido? Olha só, verifiquei as digitais da vítima do banco de dados e... E nós aprendemos ao mês Você aprendeu Eu não, foi ela Não devíamos ter deixado ela sozinha Nós não somos assistentes sociais, sabia? E seus pais? Não podem ajudar? Eles não têm dinheiro Obrigada por virem Cometeram um erro Quem me dera, mas tenho certeza A Cicely esteve aqui ontem Sentou-se aqui E estava muito bem Eu vou ligar pra ela Foi identificada oficialmente pelas redes sociais Ela não vem sempre, mas liga todos os dias Senhor Faz tempo que ela não mora aqui? Quando consegui o primeiro trabalho Alugou um estúdio em Montpellier A convivência com a irmã mais nova não era fácil Mas isso me impediu que ela fizesse uma ótima carreira E ela trabalha no quê? É contadora de uma fábrica de armamentos Assistente de contadora Mas ela vai crescer muito Minha filha é batalhadora Sim, Cicely É o papai Não se preocupe Mas a polícia está aqui em casa E ficaremos mais calmos Se você ligasse Você deve ter ligado por um número antigo Deixa eu ver O melhor dia da minha vida foi quando eu tive um quarto só pra mim Era menor do que este, mas Era o paraíso Foi quando eu entrei para o sexto ano Eu tinha 17 Quando minha irmã se casou Quando foi embora As prostitutas não eram registradas Ela vai ligar Lembram a que horas ela saiu daqui ontem? Eu acho Pouco depois das dez Ela ia pegar o último ônibus Mas o noivo dela veio buscá-la Vocês o conhecem? Ainda não Mas Fomos até a janela Pra ver ela ir embora Acha que ela deixou de se prostituir? Um noivo seria um bom motivo Já acabou na casa de Cicely? Pascali está terminando Mas ela não foi morta lá Uma vizinha viu quando ela saiu a sede Mas não viu quando voltou Não encontrou um celular ou uma agenda? Não, só muito dinheiro vivo Uma coleção de lingerie capaz de envergonhar um santo E acessórios Já entendemos Talvez tenha alguma câmera que tenha gravado o carro do noivo Não, nesse bairro são sempre apedrejadas Já temos as ligações? Ainda não Alô, tudo bem? Já se recuperou do meu ataque? Está com o estômago vazio, sei Mas eu quero te pedir um favor Só ouvir Vamos bater de porta em porta, é isso mesmo? Tenho cigarrinho Obrigado Eu vou conseguir um vídeo de todas as entradas e saídas do estacionamento E aí, ficaram com tens? Eu liguei pra um amigo da Narcóticos Já tem uma patrulha no prédio dos dinites Vamos ver de quem é o carro Isso é bom Viu as mãozinhas? Não é uma graça Só que vai gastar uma fortuna com o dentista Podemos parar de falar do seu feto? Como assim, Cristel? Não é só um feto Tá, toma O suspeito Romano, do TI, 28 anos, sem antecedentes criminais Não parece um assassino Ah, não? Não E como seria um estrangulador que joga o corpo de uma mulher no lixo? Bom Não tem ninguém Espera aí Pelos fundos O que foi? Tá tudo bem É a polícia Calma, relaxa, relaxa Aconteceu alguma coisa com o Romano? Só queremos fazer umas perguntas para uma investigação, tá tudo bem Mas o que ele fez? Nada grave, só achamos que ele foi testemunha de um acidente Na estrada Isso Queremos saber se estava com você às 10 horas da noite Não, ele tinha um jantar importante de trabalho E em que horas ele voltou? Eu não sei, eu não ouvi E hoje de manhã ele saiu rápido e estava muito nervoso E acha que seria por causa do acidente? Não O Romano está sob muita pressão É gerente dos funcionários da Casa de Manutenção Garcia Conhece? É uma grande empresa de limpeza doméstica com mais de 300 funcionários Ah! Respira, respira Relaxa, relaxa Precisa de um antiespaço módico, a senhora tem? Acabou Acabou Respira Pronto Isso mesmo Toma Vou deixá-la com o Sargento Mergeowin Como é que é? Gravidez não é um problema para ele Enquanto isso, vamos procurar o seu marido no trabalho Muito obrigada e se cuide Entendi Pensei que a prioridade fosse atender os casos, mas agora temos as estatísticas Entendi Entendi Vou fazer agora Desde quando o chefe de equipe é um cargo administrativo? Era o que você queria Senhor, com licença, a sala de Romano tem, por favor É aqui, mas ele saiu para fumar Obrigado É ele? É ele sim, mas ele está indo embora Vamos, rápido, rápido Então você me avisa? Obrigada Pronto, pedi um mandado de busca Espero que tenha sorte, porque eu não tive Dutei não era amante da Cecília, era um cliente Na sexta-feira, reservou a Chiara como acompanhante para o domingo E ligou do celular, aqui estão os horários das chamadas Um final de semana com a mulher grávida seria demais Estranho, porque segundo seus companheiros, era o genro ideal Carinhoso, bom marido, tudo de volta Droga, mas do que se trata? Eu sou o Garcia, o chefe Viemos por causa de um assassinato Pois se enganaram, eu conheço ele muito bem Não faria mal a uma mosca Sabe onde ele esteve ontem à noite? Um momento, mocinha, eu estou falando com o seu chefe Ah, quantos torrões no café Ela é a chefe Ah, é? Ontem ele estava comigo Não jantar de negócios no mesô Então, o mesô é tão bom como dizem? Terminaram a que horas? Cedo Não eram nem dez horas, ele queria voltar para casa para ver a mulher grávida Nós já sabemos disso, o que nós queremos saber é o nome do seu cliente Não, não, não É a metade do faturamento Não quero que eu aborreçam de jeito nenhum Não se canse mais, Antoine Vamos levar os computadores dele Vamos Se gasta 546 euros em um restaurante, é para impressionar os clientes É do restaurante mesmo? E confirmaram a versão do Garcil Dutei seu pouco antes das dez e eles depois Mesa onze e vinte e duas horas e nove 546 Não vai dar para levar o Julius no aniversário dele lá Seu filho tem gostos de velho Sonhar com gastronomia aos 14 anos Não acredito 546 euros e sem sobremesa Eu soube que eles têm uma torta de chocolate Que é uma loucura Encontraram o carro do Dutei, abandonado no estacionamento Eu gosto de tailandesa E dos temperos que me deixam louca Tá bom, até amanhã É isso Tchau Tchau É o professor de pilates? Ah não, é o legista Ai, é um saco Isso não... Ah, mas não tem nada a ver, vai Terminou a autópsia da sua cliente Ah, Ceci Olha, você precisa de uma armadura E o que disseram para que você risse feito uma adolescente? É A morte foi entre as duas e a uma E confirma o estrangulamento com um tecido suave, um lenço ou uma gravata Tem um resto de seda de um lado que se encaixa Parece ter sido uma gravata Teste positivo para êxtase E isso vai te interessar Ela esteve várias horas na água com cloro Será que ela foi numa piscina? Não sei Eu passei a tarde toda no carro do Dutei Mas ela não foi morta lá Tinha umas impressões no banco do passageiro, no porta-malas Mas só isso, nem crime, nem sexo Talvez tenham ido para o motel Com piscina, banheira... Coisa fina Alô, Herve? Olha, eu pensei em ligar umas dez vezes Mas eu não tive tempo Esta noite? Não Não, escuta Olha, não vai dar Porque acabam de despedir uma amiga do trabalho E eu vou dar apoio a ela Mas nos veremos logo Um beijo E aí, quem foi despedida? Foi você Por que você mentiu para o seu vizinho tão gato, tão gentil e tão sexy? Porque eu não estou pronta E as crianças esperam que eu volte com o pai delas Não estou falando de casamento Estou falando de uma voltinha depois do trabalho Exatamente Deixa para lá, você não entenderia Por quê? Porque eu não sou sua mãe? Não Porque faz charme para o seu professor de pilates Seu médico legista E até para o capitão do mar Desculpa, me viro como posso Em vinte anos, eu só conheci meu marido Você está brincando? Nos conhecemos no final do colégio Ele me emprestou um CP com telefone E logo depois Eu acredito E quando o Herve se aproximou de mim E começou a... Sim, sim Eu fiquei nervosa Você se assustou Desculpa De qualquer maneira, não sei como se faz Você? Eu tinha dezessete anos Agora tenho quatro filhos Tenho rugas Celulite por toda parte E não quero que o Herve veja Calma, calma É você que se importa Os homens não ligam para isso Eles adoram as quarentonas que se assumem Sou bomba E daí? Eu acho que vou contar pra nada disso Precisa de um amante Não de um confidente Entendeu? Primeiro Para de fundir essa cabeça Segundo Vamos pedir outra bebidinha para relaxar Terceiro Se joga na água essa noite E quarto Se continuar em banho Apaga a luz Entendeu? Vamos querer dois morridos Por favor Você falou que ninguém podia dormir com o fã Esse é o trajeto do caminhão de lixo Alguma notícia do do tempo? Ele apagou as conversas do celular E hoje já está na casa dele com a mulher Se quiser falar com ele É só a gente ligar pra lá Gostaria de saber pra onde ele levou a Cecília Fomos nos hotéis com piscina e banheira Mas ninguém viu os dois E o que disseram no banco? Ele não usou o cartão de crédito Então pagou em dinheiro Ou ele não pagou Tá pensando no quê? O que Dutay fazia antes de ser promônida gerente? Era chefe de produção, quer dizer Era ele quem chefiava as equipes de limpeza Meu Deus, você é genial Nossa, você é genial Posso saber por quê? Dutay conhece os hotéis onde sua empresa mantém limpeza E tem acesso livre E entre eles pode haver algum companheiro em piscina Alô, eu quero falar com Jack Garcia, o capitão do mar Temos que fazer uma lista dos locais percorridos pelo caminho do lixo Talvez cheguemos até a Cecília Tá bom Quantas mensagens eu deixei pra você? Eu sei, mas ainda não completei o seu quadro É, mas é a única chefe de equipe que não fez isso Se não se dá bem com a informática Peça ajuda automática Ah, mas não se trata de um problema de competência É sim um problema de prioridades Estou empenhada na morte de ontem A polícia mudou muito em 10 anos Apresentar resultados virou a prioridade Está claro Exatamente Estou mergulhada nos inquéritos Ainda não tenho qualquer resultado A segurança de acompanhantes não está exatamente no centro das prioridades policiais Então vá ao seu escritório e ponha as cifras nos seus relatórios Sim, Cristel Onde? Tá, já vou Se eu entendi bem Prender o assassino de uma acompanhante vale meio ponto Que interessante Tem senso de humor Ele vai cair muito bem em você Quando você for transferida daqui Circulando, tá fechado Pasquale, acorda É a comandante Renu Não abrigue com ele Deve ter pensado que eu era uma cliente Vem correndo, ele se confundiu Se pensa assim Quanto à investigação, aqui fecha as segundas-feiras Acabaram de reagir E então? Bom, o filtro foi limpo recentemente porque contém só um tipo de cabelo Fino, longo e castanho como da vítima Eu ainda vou fazer testes E é tudo? É tudo sim A sala foi higienizada com soda cáustica Tá impecável Não tá assim no resto do clube Então dotei depois de estrangular Cecília E teve tempo de limpar tudo Não faz sentido? Não Então deve haver um outro Mohamed Cissé Trabalha pro Garcia e faz faxina aqui todas as noites Senhor Cissé Faz a limpeza do clube do ginásio seis dias por semana? Sim O que vocês querem de mim? Eu acho que vocês sabem Faço a limpeza, só isso Aí deixa de bobagem Eu vou ter que mudar o rumo dessa conversa, tá legal? Olha, gente, eu trabalhei a noite toda Eu tô cansado Só temos um problema Uma testemunha viu você matar essa mulher Juro pra vocês que não fui eu Então quem foi? Eu não posso dizer Bom, então você vai ser detido Você pode chamar um advogado se quiser Por que vocês estão fazendo isso comigo? Você é casado, tem três filhos, um bom trabalho Seus papéis estão em ordem, bons antecedentes Sabe o que está arriscando pra proteger um assassino? O senhor Román me chamou à tarde Queria as chaves do clube pra trazer a mulher dele Nada faria bem a ela E? Quando eu cheguei pra fazer a limpeza Ele tava na banheira com a jovem Pensei que os dois estivessem mortos Aí eu sacudi o senhor Román Eu gritei e ele... Ele despertou Foi bem estranho E a Cecília Ela não se mexia O senhor Román chorava e dizia que tinha matado a garota Que ia ser preso Aí eu ajudei ele Ajudou ele no que, exatamente? Eu não posso dizer Você não pode dizer que pegou o corpo Botou dentro de um saco de lixo E jogou num caminhão de lixo? Foi essa a sua ajuda? Eu tenho muita vergonha Eu fiz pra ajudar o senhor Román Ele me ajudou na prefeitura A conseguir os papéis Arranjou um apartamento pra mim Fez de tudo por mim Pela minha família Entendem? Eu faria qualquer coisa pelo senhor Román E ele foi prisão? E aí, ele mordeu a isca? Nossa, que cara é essa? É, nunca erro a cesta Coitado do cara Bom, vamos falar sobre a duteia É só uma lixeira Muito prático pra fazer a limpeza Quem é? Denis Martel O dono de uma grande rede de cantinas Esteve com Dutê e Garcia no restaurante E daí? Verificamos tudo no restaurante Eu sou curiosa Quero saber por que não pediram sobremesa Quando eu interroguei Mohamed Perguntei o que ele tinha visto ao lado da banheira Ele não só jogou o corpo no lixo Jogou também garrafas vazias e um doce E? Era um doce grande Dutê deve ter dividido com Garcia e com Martel E acho que a cereja do doce era A Cecília Ele não devia ter vindo com a mulher Não É, vamos lá Então você confirma que Romando tem saiu pouco antes das dez horas do restaurante? Exatamente Ah, este remutador está lento Pronto E você e o senhor Garcia saíram um pouco depois? Às dez e nove, exatamente? Sim, mas Devo dizer que não fui diretamente para minha casa Já que Garcia organizou Uma festinha Em um lugar discreto Estava com uma jovem cantadora É, Clara Kiara Kiara É Então você estava lá também? Ah, sim Não escondo nada Minha mulher e eu somos um casal aberto Tentamos manter sempre a nossa tradição de libertinagem Torna a vida mais picante E apesar de não compreenderem Nos dá muito prazer Aliás Quarta-feira meu marido e eu recebemos alguns amigos Também abertos Se você quiser ir Então manteve relações no clube com a Kiara? Sim, sim Claro Mas Não foi muito satisfatório Como assim? Não percebi imediatamente Ela estava agitada Tinha consumido alguma substância E esse não é o meu barato A minha Minha droga é O sexo E? Quando eu percebi que ela e o Dutei estavam drogados Eu falei com a Jaque E fomos embora E que horas eram? Eu acho que eram onze É isso mesmo? Isso Você chegou em casa às onze e meia Isso Em seguida Meu marido dorme na rua Anoitada nos mínimos detalhes Sempre contamos tudo É horrível o que a droga faz com os jovens E aí? Eles são nojentos Como ela pode aceitar isso? Ela deve se divertir também Vai ver que não teve outra escolha É cirurgia, portanto deve poder escolher Se pensar bem, é a mulher ideal Acho a mesma Obrigado Não queria envolver o meu cliente num assunto que o preocupasse E qual o problema? Martel e eu saímos às onze horas E nesse momento a garota estava bem viva O nome da moça era Ceci Ela morreu entre meia-noite e uma hora Bom, quando eu cheguei em casa já eram onze e meia Vocês comprovaram isso Mas foi você quem teve a ideia da festa? E daí? Pedi pro Romain organizar uma festinha pra celebrar a renovação do contrato E não se fecham contratos dando bombons de presente Todo mundo faz isso O problema foi que o sujeito usou drogas e ficou doidão